Essa é definitivamente a Copa das Redes Sociais. Entre uma jogada e outra, um clique certeiro para postar. Todos adoram uma selfie. E durante o jogo, é selfie para todo lado. Eu posto foto para mostrar para o pessoal o lugar que a gente está. Antes mesmo e depois que o jogo começa, ninguém se importa em desviar o olhar da TV. A gente tem que acompanhar tanto na televisão como também nas redes sociais, onde está tudo, passando tudo pelo jogo aqui na internet. Enquanto a seleção entra em campo, aí é a vez dos torcedores pousarem para a própria câmera. A tão famosa selfie já é tirada no começo do jogo. E aí, como foi que ficou a foto? Ficou ótimo, a gente tem que registrar esse momento. Para muita gente, só ver o jogo não basta. Tem que postar, compartilhar, curtir e comentar. Está sempre junto com os amigos, tem um em cada canto. E na hora do gol, claro, a comemoração tem que ser registrada. A gente tirou uma selfie para postar nas redes sociais o momento do gol do Brasil. A internet é mesmo uma extensão do jogo para muita gente. E com o Brasil classificado para as semifinais da Copa, dá até para fazer uma selfie com a repórter. A gente tirou uma selfie com a repórter.